Galera, antes de começar o vídeo, vamos aqui no canal do Alisson Kod, vai ser o primeiro link da descrição Bora se inscrever lá e ajudar o cara a chegar a 100 mil inscritos, beleza? Tamo junto velho, é só clicar aqui, ativar o sininho pra receber todas as notificações E é nóis, valeu galera, gangue mercenária na área E é nóis, valeu galera, gangue mercenária na área Calma galera, antes de começar o vídeo, brother, não te esquece, bota logo o dedo nesse like Se você for novo aqui no canal, clique já em inscrever-se e para não perder mais nenhum vídeo novo aqui no canal, ative já suas notificações Tamo junto família e se bora pro vídeo Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui pra trazer mais um episódio de vida de jovem Velho, o episódio de hoje vai ser aqui na praia, beleza? Então espero que vocês gostem Já vamos deixando o like aí mano, pra ajudar o canal Porque vocês deixando, é simples, só apertar o botãozinho no joinha aí que já ajuda o canal, beleza? Assista o vídeo aí até o final Tamo junto, o canal da galera que vai participar vai tá aqui na descrição Então bora dar uma passada lá Fique com o vídeo aí galera Opa, e aí doidão? Qual é a doidão? Porra de moto é essa aí? Comprei viado, te falei que ia comprar velho Caralho, mas você comprou, não foi uma nave, não foi uma moto não Opa, o capacete aí, pô Joga o capacete no chão não, arranha tudo Vai velho, tem que eu sentar né viado Como é que as novinhas, como é que pega as novinhas com o outro Essa aqui é luxo hein, essa aqui é luxo hein, cara, é nada Não, agora eu brincando Caralho Sei lá mano, tô esperando ele aqui Que porra é essa? Que som alto da porra é esse velho? Que discreta de som alto, quem é esse cara pô? Caralho, rapaziada Ué Que porra de cabelo é esse velho? É pô, cortei, fiquei no xílio Lá onde é que você cortou o cabelo, não cortava o palmo não? Acho que ele cortou lá no Neymar, viado Ele cortou lá no Neymar, eu acho, pô Aquele gatinho de baixo ali É o Neymar, pô, Neymar, Neymar o nome dele É lá mesmo É, é lá mesmo Caralho, mãe, que porra de carro é esse aqui, mec É, fi, carro de som e pranto Caralho Só no grafite Desgrão, qual é, Lucas? Entra aí, entra aí, entra aí, vamos embora, mano Ei, gente, fala lá, mano Calma aí, para aí, para aí, não, não, vamos, vamos não Para aqui, para aqui na garagem aqui Vou contar um bagulho pra vocês Para aqui, daqui a pouco a gente vai Para aqui Tá bom, fi, vai bater o carro Caralho, cara Nem te conto, viado Fui acender um beck, velho Com os moleques do basquete Em cima da escola, pô O diretor pegou a gente no flagra, pô E aí? E aí que agora eu tô fudido Agora eu tô de suspensão dois dias Porra, fodeu, Bahia Eu tô pensando em fazer uma social aí, pô Deu sorte, acho que eu vou fazer isso também, velho Vai, besta Já pegou a gente, vai pegar vocês também no flagra Ô, viado, ô, viado Cadê a jaqueta? Você é doido? Cadê a jaqueta? Não pode andar sem jaqueta, não Calma aí, doido Eu não tava lá, ô, mas que fila da puta Eu não tava lá, com o doido Eu não vou ler Caralho, mano Mas na rua também a gente usa a jaqueta Para as novinhas ficarem doidas Pô, saber que nós é da jaqueta Toda novinha gosta de moleque de jaqueta É, deixa eu te falar Tô dois dias suspenso, viado Que que nós vamos fazer hoje? Não tem porra nenhuma Não tem porra Vocês já vão acordar amanhã, né Eu já não vou, então É, tem trampo cedo Mas vão lá na praia, lá, viado Vão na praia, então Vão comprar umas bebidas ali Vão ficar lá até amanhecer, viado Beleza, deixa eu Só colocar a moto aqui pra baixo ali Pra não pegar cedo, né Pera aí, pera aí Deixa eu colocar uma roupa ali Uma roupa de praia ali Que eu vou ficar até amanhecer nessa porra Pera aí A minha já tá aqui na bolsa aqui, já Vai que isso aí é bom Aê, viado, vê se tá bom Tá, ótimo Caralho, mano, agora sim Vambora, 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 vambora Liga essa porra desse som aí Agora, agora você pode ligar esse som aí, mano Vou ligar, vou ligar Já liguei Aê, viado, aê, viado Agora sim, viado Ah, tá, tá pancada Porra, viado Quê? Deixa eu te mostrar um negócio Sai do carro, ei Porra, viado Nós vamos ou não vamos? Manda aí Ih, rapaz Tá bom, chega de viadagem Vambora, vambora Tá gastando na mandioca gorda, mano Vambora Vambora Passa ali na lojinha ali Que eu tenho que comprar A cervejinha ali, viado Mas passa na lojinha de baixo lá Que é do tio do Alisson lá Nós não precisamos de identidade falsa, não É, pô O cara já chegou dando os contatos já, pô Aí sim Eu vou copar com esse cara aí, pô Pô, mano Vou apresentar o Alisson pra vocês Até hoje não apresentei Vou apresentar ele pra vocês Pô, o cara é esse jeito fina pra caralho Não, beleza Vou fazer aquela social que você falou lá Aí nós topa lá É, o tempo vai A gente vai marcar ainda, tá ligado? Isso aí, isso aí não Mas beleza, então De que tiver certo aí, nós topa É, pô Vou lá na facu mesmo, sei lá É, pô Isso aí Para na lojinha lá Ah, mas eu me cheguei na frente do Fundo BP Se você quer passar vermelho Mano, que se foda, mano Esse carro é lindo Cadê essa lojinha aqui na frente aqui? É, pô, para aí Pô, velho Já vim aqui antes Se eu soube Conhecer o Suárez Rapaz, o tio dele tem um monte de loja aqui na cidade, pô Espalhado, mercadinho assim, ó E aí, rapaz E aí, Chang Chong? Limão China Valeu, Chang Chong É nóis Vambora, viado Vambora Não, não Esse é o caminho da vinda Isso aí, o caminho da vinda É o haji É o haji É o haji É o haji, pô Lembra do haji, não? Da novela lá? Não lembra do Big Bang Caralho, viado Tá amanhecendo já Vão pôcar o som nessa porra dessa praia Quero ver se a galera não vai bolar logo de quina, mano Caralho, viado Já invadir a areia lá, ô mec Onde você tá indo, mano? Aire É, pô Coloca lá perto do jet ski lá, mano Coloca lá Não, coloca perto onde tem gente Perto do jet ski eu acho que quase não fica gente Ah, agora de manhã não vai ter porra nenhuma não Mas vão ficar só nós mesmo, viado Caralho Será que isso aqui chega lá naquelas casas lá? Coloca não Coloca a bunda pra lá, ó Coloca a bunda do carro pra lá, pras casas lá, ó Quero acordar todo mundo Olha o pessoalzinho, hein Pera aí, deixa eu sair Calma aí, calma aí Caralho, cara, na moral, já vou dar um mergulho aqui, calma aí Caralho, 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 caralho Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Caralho, viado Tá muito frio, viado De manhã cedinho também Caralho Na moral, vou dar um pulo ali, velho Vou subir ali, vou dar um pulo Segura aí Caralho, duvido, mano Vocês vão lá pular, velho, mesmo? Não, eu não vou, tu Aí o sol tá começando a rachar Colé, viado Colé, viado Vou tomar um aqui, viado Tá rachando, mano, cara Se liga no som, não dá pra eu ligar aqui Cadê, cadê, cadê Lá na frente, lá, ó Caralho, mano O som tá pôcando, viado Você comprou um carro com som pôcano, viado Caralho ligar três Três torzinhos Rapaz Rapaz, velho Ainda bem que você deixou aberto ali Senão ia explodir os vidros mesmo Pera aí, tá me vendo aí Rapaz, tô não Mas pera aí É quem tá na ponta aí Calma aí Deixa eu colocar meu celular aqui Deixa eu colocar meu celular aqui Pera aí Aí, ó O Mac chegou aqui também, ó Tá gravando? Caralho, tá gravando, viado Sou mais de vinho Vai, 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 vai Ô, caralho Esse cara é doido, velho Caralho, velho Caralho, velho Caralho, velho Caralho, velho Caralho, velho Caralho, viado Com esse som aqui Com a cerveja Eu não preciso de mais nada, viado De mais nada O som tá pôcando Olha lá, viado Os pessoal que tá dormindo ali, ó Porque olha só São sete e vinte da manhã, mano Os pessoal que tão dormindo Deve tá bolado, viado Deve tá bolado já, mano Pessoal que tão dormindo ali O quê? Olha ali Vem, vem, vem Todo mundo no carro Todo mundo no carro na parede ali Caralho, velho Fudeu, fudeu, fudeu Todo mundo aí Fudeu, viado Fudeu, fudeu Bate sonha, bate sonha Bate sonha, bate sonha Bate sonha Bate sonha Bate sonha Bate sonha, bate sonha Mano na cabeça aí, mano na cabeça aí Gurizada de merda Todo mundo encosta no carro ali, ó Bota aí, bota aí Bora, bora Pera aí, pera aí, pô Pera aí, pô Não precisa disso não Calma aí, caralho Sai do carro aí, mec Sai do carro, porra Não tá escutando os caras não, caralho Quem é o proprietário desse carro aqui? Quem é? Fala, porra Fala, porra Fala, mec, caralho A essa hora com esse som alto aqui na praia, rapaz Tem juízo, não? Por que que não pode, meu senhor? Já tá de dia E a lei do silêncio? Nunca ouviu falar, não, rapaz? É até 10 horas da noite, senhor A gente tá de manhã aqui Deixa eu analisar esse carro aí Cadê o documento do carro? O documento do carro Vai, cadê? Tá com o documento aí? Tá lá na minha rua, porra ali Pega lá Pega lá, pô Sargento, dá aí, vê se esse carro Pra mim, eu não vou aí Puta, viagem, tô olhando Precisa apontar a arma não, senhor A gente não é vagabundo, não Pra lá, rapaz É, mas é vagabundo Quietinho, quietinho Checa pra mim aí, por favor Caralho, fodeu aí, Lucas Fodeu, fodeu, véi Fodeu, viagem Deixa eu dar uma olhada aqui Aí, TJ, ainda bem que nós não veio de carro Tá tudo ok, meu senhor Comprei o carro 1 Caralho, véi Tudo ok Puxa lá no carro pra mim lá, ô Sargento Vê se tá tudo ok pra mim Vou puxar Vou puxar Você fica quietinho aí Vai passar, vai passar lá pro copão, né? Não vai passar pra minha cara não, meu senhor Não sou bandido não, véi Fica na sua Fica na sua, rapaz Não vai complicar pro seu lado Olha o cara tirando foto aí, ó O cara tirando foto aí, ó Vai deixar? Vai deixar o cara tirar foto da gente aí? Ô rapaz, soma daqui, rapaz Soma daqui Ô rapaz, pra cá você, ó Pra cá Tá tudo certinho, cara O documento do carro tá tudo certinho Mas vocês vão ficar causando aqui? Vem cá, todo mundo aqui é de maior? Quem reclamou? Eu fiz o jeito semana passada Semana passada, né? Ai, por favor, aqui Esse porta-malas aqui pra mim O cara tá bêbado, mano Cês bebeu? Cês tão bêbado e dirigindo Que bêbado? O carro tá parado Cê tá vendo alguém dirigindo? É, e esse carro veio parar como aqui, então? Ah, quando ele veio parar aqui A gente não tava bebendo Viu sozinho, né? Quando ele parou aqui A gente não tava bebendo A gente só começou a beber Quando ele tava parado aqui Fica quieto O carro vai ser levado para o DPJ Ah, não Cê só pode ser levado Ah, velho Tá ok Como é que ele vai ser levado? Tá tudo ok? Foram feitos denúncias De som alto aqui na praia E vamos recolher o veículo E vocês retiram lá no DPJ Ok? E resolve com o delegado Sargento, pode levar o veículo aí Ei, meu pai Ei, meu pai é capitão Meu pai é capitão Olha só o que vocês tão fazendo, hein, velho Sargento, pode levar Vocês correm pra casa Bora Como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? Eu sou o Sargento Ítalo Sargento Ítalo? Beleza, pô Pode levar o carro aí Pode ficar à vontade aí Ó, sem problema Vocês somem daqui Senão não vão arranjar problema pra vocês Beleza, Sargento Ítalo Depois você se vê com o meu pai lá no DPJ Sem ideia comigo, ok? Sem ideia comigo Depois você se vê com o meu pai lá no DPJ Tá acabando com a festinha dos outros? Beleza Pode levar o carro Um monte de bandido aí, doido Um monte de bandido matando, roubando aí Bora, bora Essa porra desse... Essa porra da gangue aí Dos mercenários Gangue do comando negro Roubando todo mundo aí Vocês vêm aqui com a gente aqui, pô Arrumar confusão com a gente aqui, pô Isso é hora de somar, rapaz Se toca Rapaz, você tá acabando com a festinha Mas tá de boa, pô Tá de boa Vai lá, vai lá Meu pai depois vê lá Vai lá, seu lixo Vai lá, seu trouxa Corre, seu trouxa Caralho, mano Porra Então já liga o seu pai aí, pô Vou ligar pro meu pai E vou falar o quê? Vamos dar um jeito de jeito aqui Não é jeito de jet ski A gente tá a pé Sem roupa, sem dinheiro E ele quer dar um jeito de jet ski Minha roupa ficou dentro do carro ainda Pois é, mano Porra, viado Ah, deixa eu tirar água aqui, ó Vamos andar nesse riacho aqui, né Isso aqui é esgoto, piado Não é não, pô Ó, ó, ó Ó canaleta ali Ó, mano, isso aqui é um rio, pô Isso aqui é um rio, pô Ah Então beleza, então Caralho, peraí, viado Rapaz, que disposição, hein No cu da manhã vocês aí malhando, bicho É tomando rabo, hein Eita, ó, os malombinhos, monstros Eita, ó, o final lugar, hein, doidão Deixa nós em paz aqui, malha, né Aqui é do... aqui é do... aqui é do... aqui é do pãe do guia, hein Eita, ó, o doki de bengala aqui Eita, ó, o doki de bengala, hein Rapaz, vocês vão começar a... hein Vocês vão acabar arrumando confusão com esses caras aí, doidão Olha o tamanho dos caras, vambora, pô Eita, ó, o que é do pãe do lugar, hein, doidão? Ixi, ó, a voz do outro lado Vambora, 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 vambora Cara, não, vou ter que ir na canela mesmo Fodeu O cara não tem nem refrigir taxa, hein, viado É Tem dinheiro, cara, que ele foi lá em casa Uber, Uber Que Uber, viado? Ô, caralho Tomou um capote aí, meu filho Não é Uber não, pô, olha lá, vazinho Pensei que era Vamos arrumar um jeito aqui de ir pra casa, pô Vamos arrumar um jeito de ir pra casa Tentar ligar pros caras aqui Bom, galera, esse foi mais um vídeo de Vida de Jovem, mano Se você curtiu, deixa o like Se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? O canal da galera que participou vai tá aqui na descrição Então, bora dar uma passada lá, mano Que os moleques também tão gravando aí Vida de Jovem E vocês vão ver a visão deles, beleza? Tamo junto, véi E até a próxima